Detalhes, destaque, tendo e visto parecer técnico, detalhado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, como técnico responsável, acompanhamento e gerenciamento das políticas humanas e seus desdobramentos e encaminhamento do presente método para apreciação e interior de liberação dos novos edifícios. Atenciosamente, com esta época, incluí o prefeito municipal. Atenciosamente, com esta época, incluí o prefeito municipal. Dispunho sobre a criação do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, Inovação e Pernambuco, e Itabira, 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 e Itabira. Atenciosamente, com esta época, incluí o prefeito municipal. Neste tipo de aprovação, protegiu o seu ordenamento jurídico, município e lei orgânica, e, com convergência com a norma constitucional, reproduziu a competência do município de evitar esforços para a promoção de acesso à ciência. Assim, fazem-se, evidentemente, necessárias para as legislações que irão para a criação do Sistema Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação e Pernambuco, Itabira, e Itabira, e Itabira, e Itabira. Decreto 3.858 de 2 de março de 2012 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 2.012.514 reais e 93 centavos Decreto 3.865 de 5 de março de 2012 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 30 mil reais Decreto 3.906 de 9 de março de 2012 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 119 mil com licença de 10 mil reais Decreto 3.943 de 3 de março de 2012 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 5.512.490 reais e 99 centavos Decreto 3.964 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 820 mil 564 reais e 99 centavos Decreto 3.965 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 100 mil reais Decreto 3.968 de 2 de abril de 2012 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 820 mil 564 reais e 99 centavos Decreto 3.967 de 2 de abril de 2012 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 5.941 reais e 96 centavos Decreto 3.970 de 2 de abril de 2012 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 381 mil 564 reais e 97 centavos Decreto 4.023 de 2 de abril de 2012 Abre o orçamento pessoal do município de créditos experimentais No valor de 250 mil reais Passaremos agora a leitura de documento de Câmbulo do Palma Sixento Rabira, Vida Gerais o primeiro imperador Sebastião Ferreira da Silva, o senhor da Tenda. Projeto de resolução 58-12, altera a redação do parágrafo 3º do artigo 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Tenda. Artigo que perfeita alterada a redação do artigo 3º do artigo 45 da resolução nº 768 de 15 de julho de 1993, que contém o Regimento Interno da Câmara Municipal da Vida, e passa a ser o seguinte. Artigo 45. Parágrafo 3º, mandado à mesa, será de dois anos, e é dada a reconstrução para a condição, para o primeiro cargo, na eleição, mediada, e de atas, e o sequente. Artigo 2º. Recebam a promoção e recusam a data sobre a aplicação. Artigo 5º, o presidente desse ano, serviço da irresponsible da vida, e de Ação, Ferreira da Silva, João Grande, José Celso, Carlinhos Sabolão, Paulo Ferreira Chávez. Projeto resabitado do Ep. 12, altera a redação do Espírito 1, do artigo 240, o movimento ideal da Câmara Municipal da Lida. Artigo 1º. Fica alterada a redação do Espírito 1, do artigo 240, a resolução nº 768, de julho de 1993, que contém o rendimento ideal da Câmara Municipal da Lida, que passa a ser o seguinte. Artigo 370. A sessão legislativa da Câmara é ordinária, a que independente de esta convocação se realiza...